Senador, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo de 2024, ele disse a seguinte frase, o orçamento é de todas e todos os brasileiros. Uma frase muito linda, se fosse verdade, a gente está acostumado a ver esse dinheiro escoar, ir para bolso de político ou de aliado ou de parente. A gente vê o governo Bolsonaro fazendo tomalada cá com o Centrão, o governo Lula mantendo esse tomalada cá com o Centrão. A Codevasp, por exemplo, é um exemplo disso, o comando indicado pelo Bolsonaro foi mantido pelo Lula, por lá escoa emenda, houve escândalo de sobrepreço, muitas vezes nesse mecanismo que a Vera apontou como orçamento secreto, que continua maquiado, sim, no governo Lula. Você tem dinheiro chegando para prefeituras de parentes de políticos que fazem negócios com empresas de outros parentes ou aliados, uma série de escândalos envolvendo o orçamento público. Quer dizer, o dinheiro realmente não chega como resultado, como qualidade de serviço público para a população brasileira. O que o senhor pode fazer nesse sentido? Puxa, a responsabilidade que você está colocando aqui, né? Bom, primeiro nós somos um senador que representa a oposição que é minoritária dentro do Congresso Nacional. Eu posso dizer a minha visão sobre a execução orçamentária. Acho que o orçamento é, de fato, a peça mais importante que o legislativo se debruça onde se define quais são as prioridades que o Brasil vai exercitar no ano subsequente a partir da proposta do Executivo. Nós temos um orçamento que está desvirtuado pela PEC da transição. Então, seja parte de um princípio que o orçamento está gastando mais do que arrecada e está tendo um desequilíbrio evidente das contas públicas. A partir dessa base, nós temos a possibilidade de executarmos o orçamento levando em consideração qual é a prioridade que o Brasil tem, qual é o planejamento que ele tem a partir da PPA, que é o plano plurianual que é aprovado para os quatro anos subsequentes. Teoricamente, o planejamento que é feito. É feito o planejamento? Porque a gente vê o político lutando para atender esses interesses paroquiais. A gente raramente vê um planejamento estratégico de destinar recursos a áreas realmente de É feito o planejamento, mas eu particularmente discordo da maneira como ele foi feito. Então, nós somos a oposição. Então, o governo, por exemplo, está alocando recursos em obras, na minha opinião, não são as mais importantes. O poder discricionário de um parlamentar no Brasil é bem diferente de outros países do mundo. Houve um processo desde 2015, que se acelerou ao longo dos anos, de que essa discricionalidade passou a ser impositiva. Isso começou em 2015, se eu não estou enganado. Então, nós temos hoje a necessidade de repactuarmos o orçamento. Agora, você precisa ter um governo forte, representativo e com legitimidade para isso acontecer. Nós não vamos ser ingênuos aqui que o poder vai ser entregue de volta graciosamente, porque eu vou dizer que está errado ou está diferente. Então, é necessário que você tenha uma nova gestão no Brasil com esse discurso a partir da sua gênese, ou seja, do começo do processo da colocação da sua candidatura. Tem um fato, se você me permite, eu vou tentar ser rápido para contextualizar. Quando houve a redemocratização, houve a pulverização de representações partidárias, até pela questão do bipartidarismo que havia antes de 1985. Então, você chegou a ter, em 2018, 37 partidos com representação dentro da Câmara Federal. Houve a modificação em 2017. Você tem um número de votos possível para o partido poder ter tempo de televisão em fundo partidário. Em 2022, que foi praticamente o primeiro ano, isso baixou para 13 partidos. De 37, baixou para 13. 12, aliás. E houve uma recontagem, de última hora entrou o Avante, 13. Hoje, a gente tem 14 representações com fusões e com federações. Há uma expectativa de chegar a 10 a 9 em 2026 e 6 ou 5 em 2030. A partir daí, a gente vai ter nitidez programática e ideológica. Porque hoje, você está conversando, está negociando, você está fazendo o seu processo de governabilidade com um número muito grande de legendas partidárias que não tem nitidez ideológica. Então, acho que esse processo, naturalmente, vai levar a uma configuração diferente no